A bola pula muito aí, mano. Ah, mano, tinha três bolas aí, tanto que tem que pegar na bola, mas a bola se capoeira de mim. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí, mano. Fala aí. Ei, Raio Toro, pra cá, Raio. Vem. Ei, fora é nossa. Saiu. Saiu. Toma, sai ele, macho! Corra aqui! Corra! Sai do chão! Não tem nada! Não tem nada! Aparece! Antes de longe! Na paz! Na paz! Sem violência! Vai, macho! Vai, macho! Aqui, macho! Fuma, macho! Tá! O que que vem? Fui! 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 Dá uma estoura! Boa! Um! Felipe! Seis tukeepers! Valeu véio! Qual o mundo? LM Shine! Botou o Augusto de novo, vai noite! Não! Moinha velhinho! Já falei! E você começa o meu... Vai! 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 Carro, hein? É, mas eu tô nem do teu time, meu! Boa, cara! Sai aí, cara, botando o time! Vai! 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 Bola! Bola! Bola murcha! Vem, gente! Vem, gente! Vem, gente! Tio Célia! Tio Célia! Tocou de volta, mano. Beija de ser ruim. Vai espalhar isso. Ele levou no olho. Vai, Davi, já está sem camisa. Está acabando, mano. O tempo está passando lá dentro. Vamos lá, mano. Está aí, já. Vai, Davi, vai, Davi. Vai, Davi, vai, Davi, vai. Vai, Davi, vai, Davi, vai. Vai, Davi, vai, Davi, vai. É, mano. Falta para analisar. Aí, Davi, jogou muito, Davi. Feito toda a diferença aí, o Davi, hein. Eu tenho que filmar, né? Eu tenho que filmar tudo isso. Faltou um minuto, viu? Mandaram filmar aqui, eu estou filmando. Perdeu essa vez dois, hein? Você tem outro tipo. Sabe que é... Eu sei, mano. Davi, eu sou... Do tempo do Fair Win, não. É nosso aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. Ei, 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 ei. Vai, 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 vai. Nossa, viu? Quem era o 3 do segundo PS? Eu quero o 3 do PS. Eu não quero o 3 do PS. Eu chutei dele. Eu chutei dele, parceiro. Eu estou roubando o 3 do PS. Eu estou roubando o 3 do PS. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vocês carregam demais, mano. Estou marcando, cara. Estou marcando, não está nem vendo. Ei, isso aí acaba, viu? Foi isso que foi isso? Isso aí acaba. Ei, Luiz. Ei. Vai, vai, mandão. Ligero, mandão. Vai, mandão. Ligero, mandão. Tocau. Ei, mano. Bora, bora, também. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Acabou, bora. Vai, bora. Vai, bora.